I've got to do, so I'm not crying Mano, saudações YouTube fanplayers! Sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Pokémon TCG Online Aqui dando continuidade a mais uma semana de vídeos aqui no canal Meu nome é Ricardo Todd, se você não me conhece, muito prazer Inclusive eu tô com a camisa do Charizard aqui Aqui, ó, isso, ó como, mano Todd é meio doido Enfim, trazendo mais uma gameplay de Pokémon TCG Online aqui pra vocês Se você gostar, já sabe, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal E não esqueça de deixar o seu comentário, pois isso é muito importante Pra que o vídeo apareça no seu feed de notícias, tá? Você comentar e deixar um like, enfim Me seguir aí nas redes sociais, se você tiver alguma dúvida Eu sempre gravo aqui os bairros que os inscritos gostam de me pedir, tá? Eu não vou ficar focando sempre em decks rogues Porque, né, senão não dá pra gente estar acompanhando o meta Mas eu vou trazer sempre aquela novidade pra vocês aqui no canal, beleza? Então se você quiser alguma ajuda, alguma coisa Eu costumo responder todo mundo nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Twitter eu quase não uso muito, uso mais o Facebook e o Instagram Mas em si o Facebook é o que eu mais uso, tá? Você pode me adicionar aí e me seguir nas redes sociais, beleza? Muito bem, senhores Esse vídeo é um oferecimento de uma nova parceria aqui do canal, tá? A gente tá trabalhando esse mês com a Team Rockets Hideout Cara, eu tô muito feliz Que fechei mais uma parceria com uma loja de grande sucesso aí no ramo do Pokémon TCG A Team Rockets Hideout é uma loja que é especializada em cartas avulsas Playmats, deckboxes e muito mais de Pokémon TCG Apesar de eles estarem usando aí o logo de mercado clandestino Não tem nada de clandestino não, beleza? E tem uma promoção muito legal Se você utilizar o cupom TOD10 Você ganha desconto, tá? Eu vou colocar aí no vídeo conforme eu estiver explicando o deck Pra você utilizar o cupom TOD10, beleza? Entrega pra todo o Brasil A Team Rockets Hideout é um site especializado em cartas avulsas Então se você estiver procurando alguma coisa, cara Você vai encontrar lá Pode ter certeza que coisas do meta, principalmente Pra você que tá começando Pokémon TCG agora Você vai conseguir um desconto legal Se você acessar o site da Team Rockets, beleza? Entrega aí pra todo o Brasil Beleza Senhores Mano, vamos lá Vamos explicar esse deck aqui Groselhada japonesa Eu acho que esse é o nome que eu tenho que falar pra isso aqui Shintaru Ito Um dos maiores jogadores de Pokémon TCG do mundo Inclusive já foi campeão mundial de Pokémon TCG Montou essa groselha no último torneio que teve lá No Japão grande Que foi uma Champions League Lá eles tem O que é pra gente aqui é o UC Eles tem lá a Champions League É quase um torneio do mesmo tamanho Só que reúne muitos Muitos japoneses Geralmente dá mais de mil pessoas jogando, né? E o Shintaru Ito lançou essa lista A lista tem só uma energia Então quando eu olhei Eu falei Mano, que que é isso, velho? E você vê o nível de habilidade de um cara que faz top 32 Num baralho que só tem uma energia pra atacar, né? E a intenção aqui do baralho é a seguinte A gente vai trabalhar com o nosso... Tentando montar na mesa diversos atacantes de estágio 2 Ou melhor, diversos Pokémon de estágio 2 E o nosso atacante principal é o Greninja, tá? O Greninja, ele tem a habilidade de churrado de estrelas ninja A gente vai evoluir o Froak pro Greninja, certo? E a gente vai atacar sempre com o Tyro de Bluma E vai correr pro deck Independente se a gente tem dano ou não A gente vai sempre correr pro deck Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente trabalha em cima da Meganium, tá? A Meganium tem a habilidade chamada Erva Amadurecimento Veloz Eu tive que gravar isso Eu fiquei treinando antes de gravar esse vídeo Falar esse nome porque eu tava errando Mas enfim Essa habilidade, ela permite que eu possa evoluir Qualquer Pokémon básico pra estágio 2 A partir... É... No mesmo turno em que eu baixei ele Então eu posso simplesmente Pocar o estágio 2 em cima do básico Eu não preciso de doce raro Essa habilidade permite que eu consiga evoluir Diversos Pokémons direto pro estágio 2 Esse é o motivo pelo qual a lista não tem Pokémons do estágio do meio, né? O estágio 1, tá? Tanto que a gente tem aqui o Slakote O Slaking Temos a Chicorita Não tem Bayleaf Não tem o Frogadier E a mesma coisa pro Martitomp Então a gente tá trabalhando aqui com 4... É... 3 linhas, né? De estágio 2 Então já dá pra você ver que o deck é bem pesado A gente tem que montar primeiramente a Megane Com a Megane a gente vai conseguir montar o Swampert Swampert tem a habilidade de compra poderosa Ou seja, uma vez durante a minha vez de jogar Eu descarto uma carta da mão e compro a TT3 Então assim eu vou conseguir filtrar o meu baralho E conseguir buscar mais evoluções pra estar evoluindo, certo? É... O ataque Jato de Água é interessante Mas eu acredito que não seja um ataque pra ser utilizado A não ser que seja uma partida onde o Swampert consiga carregar o jogo todo Por que que eu tô falando isso? Porque a gente só utiliza a Super Boost no deck Então se a gente vai enfrentando um baralho, por exemplo, de Shark Tree Autoloss Não dá pra acertar o Shark Tree e a gente perde Se a gente vai enfrentando... É... É... Alguma coisa que descarta a energia Por exemplo, o oponente foi lá E descartou a Super Impulso Cara, Autoloss Não dá pra ganhar A gente tem que tentar ganhar Na questão da habilidade O que vai deixar o jogo muito mais difícil Certo? Além disso, a gente utiliza aqui o Slaking O Slaking tem a habilidade chamada Preguiçoso Enquanto ele for um Pokémon ativo Nenhum Pokémon em jogo do meu oponente tem habilidade Então o que que acontece? A gente vai bater com o Greninja Vai voltar o Greninja pro baralho E vai subir esse Slaking pra frente Esse Slaking ficando na frente O oponente não vai poder utilizar a habilidade Isso vai conseguir ganhar tempo na partida Onde a gente vai conseguir voltar No turn seguinte Utilizando a habilidade do Greninja E claro, a habilidade do Megane Pra tá evoluindo do Froak pro Greninja novamente Certo? Pra tá evoluindo essa linha inicial de Megane A gente trabalha aqui com uma linha de um Vulp Que já... Dois Vulp de Jalola E duas Nine Tails, tá? A habilidade da Nine Tails Orientação Misteriosa Você evoluindo o Vulp Para Nine Tails Você pode buscar Até duas cartas de item Do seu baralho E colocá-las na mão Então dá pra buscar o Doce Raro dessa maneira E assim a gente consegue Tá evoluindo aqui A Chicorita pro Megane Certo? Fora isso Também temos aqui Uma linha de itens bem grandes, tá? É... Tem diversos itens aqui Pra você tá trabalhando Na busca das evoluções E também pra você tá Conseguindo filtrar o baralho Bom... Ahn... Basicamente A gente vai atacar só com o Greninja mesmo O restante dos Pokémon São apenas Suporters Swampert pra comprar carta Slaking pra parar a habilidade A Nine Tails pra buscar o... Fazer o setup inicial Do Harikendi, tá? E a Megane Pra fazer essa habilidade De ficar evoluindo Toda vez os Pokémons Pra estágio 2 Então eu vou conseguir voltar Toda hora O Greninja, beleza? Bom... Linha de itens A gente tem aqui Dois Upators de Looker Cara... Acho que esse é o primeiro vídeo No meu canal Que eu tô gravando o Looker Eu nunca usei o Looker Sério Isso é coisa de japonês, velho Japonês Adora o Looker O Looker é o seguinte Comprou 3 cartas Do fundo do seu baralho Tá? Por que que isso aqui É utilizado? Eu creio Que seja mais pro late game Tá? Porque no late game Você pode estar utilizando O Looker Pra estar comprando As 3 cartas Que voltaram pro baralho No caso vai ser o Froak E o Greninja Mais uma carta aleatória Certo? Assim a gente consegue Comprar a linha de Greninja E consegue já estar Evoluindo ela da mão A gente baixa o Froak Já evolui da mão Já sobe Super Boost De 110 e volta pro deck É assim que a gente vai Atacar Certo? Bom Aqui a gente tem o Swampert Então não pesa de fato Ter Cynthia no baralho Ter que ficar embaralhando A mão de novo Acredito também Que o Shintaro Então não quis colocar Cynthia Por causa disso Pra você não ter que ficar Recomprando as mesmas cartas Não faria sentido Colocar Cynthia mesmo Então como o japonês Gosta de trabalhar Com o Looker Com o Raul Com essas cartas Que geralmente aqui no ocidente A gente não utiliza Nas listas Então Essa aqui é mais uma lista Doida de japonês Certo? Temos aqui 4 Lookers 2 Apitos de Looker A gente pode pegar 2 cartas chamadas Looker E colocá-las na mão A gente tem aqui 4 Acrobike Pra gente ir filtrando o baralho Ou seja Olha as duas primeiras A gente escolhe entre uma delas E coloca na mão A outra vai pro descarte 4 bolas de Nio Pra gente buscar a linha De pokémons básicos Colocá-las no banco 3 bolas tempo Pra gente buscar as evoluções Joga duas moedas Pra cada cara Pega uma evolução E põe na mão 3 Doce Raras Pra tá evoluindo A linha de Megane Principalmente 1 Uma maca de resgate Pra pegar um pokémon Que foi pra ver o descarte E colocá-lo na mão 4 Switch Por que que tem 4? Porque Geralmente Quando a gente bater de Greninja A gente vai ter que subir Algum pokémon Pra depois Tá recuando ele E pra bater de Greninja De novo Porque a gente vai ter que Evoluir o Greninja Outra vez Então a Switch Ela serve nesse momento Eu fomos supor Eu bati de Greninja Recuei pro deck Subiu o Slaking Slaking na frente Slaking tem 3 de recuo Ou seja Eu não vou conseguir recuar ele Fora que eu não tenho energia Pra pagar ele Certo? Então o que que acontece Eu vou dar a Switch E assim Eu vou conseguir subir o Greninja E bater de novo Então eu vou conseguir Atracar no máximo 4 vezes Vamos dizer assim Né? Mas essas 4 vezes Eu tenho que garantir Que eu vou conseguir Knockouts precisos Pra ganhar a partida Então esse é um baralho Bem difícil de jogar Né? Vocês vão ver Eu fazendo bastante Groselhagem Mas a gente vai tentar A ideia aqui É fazer vocês dar risada Beleza? Bom 3 outra bolas Pra buscar linha de pokémons Colocá-los na mão Uma ladeira Pra mim buscar pokémons De água E colocar no banco Então eu posso buscar Vulpix ou a linha de Greninja Ou a linha de Swampert Tá? 2 acerolas Pra me voltar Pokémon que tiver com dano Pra mão Então acrescentamos aí Mais 2 formas de recuo Então somando as 4 Switch com as 2 acerolas São 6 formas Que eu tenho de voltar O pokémon que vai levar Dano na frente Pra mão Tá? Isso vai me ajudar Bastante 2 gladios Porque se eu pra usar Alguma das linhas Básicas aí Ou evolutivas Dos pokémons É interessante eu utilizar O gladio Pra pegar e trocar De lugar com ele Nos prêmios Certo? 2 guzmas Pra dar alvo No pokémon do oponente E trazer ele pra ativo 2 linhas Supporter do T1 Você pode comprar 38 cartas 4 lookers Eu já falei E nós temos aqui A única energia do baralho Que é uma super boost Eu preciso ter 3 pokémons de estágio 2 Em jogo Pra essa energia Valer como 4 energias De qualquer tipo Certo? Então se você somar A megane O Swampert E o Greninja Ou até mesmo o Slaking Você já vai ter 3 pokémons de estágio 2 Em jogo Tá? A gente tá trabalhando Aqui com 4 linhas De estágio 2 Então cara Vai ser embaçado Né? Mas a gente vai tentar Mesmo assim Beleza? Espero que vocês gostem Desse deck Deixa o seu like Se você curtir Beleza? Seu comentário E mano Vamos lá Vocês vão ver Eu fazendo atos De nubilismo Já vou deixar claro Aqui E se você quiser Alguma carta Dessas que eu falei No vídeo Dá uma passadinha No site da loja parceira Aqui do canal A Team Rocket's Hideout Lá você pode encontrar O que você precisa Não só nela Mas em todas as lojas Aqui que sempre apoiam O canal Você pode encontrar As cartas que você procura Beleza? Bom Vamos lá Vou procurar aqui Uma lista de Swampert Eu não sei Swampert Mega Ninja E bora A gente vai enfrentar O Luiz Ó Deve ser BR Luiz Motive Tô feliz Porque até agora Não passou nenhum Carro dos ovos Porque só eu começar A gravar Começa a passar Carro dos ovos Aqui É foda Bom Ele ganhou da moeda Ele vai começar Provavelmente vai ser Gardevoir Eu creio A gente tá num momento Do meta Onde Gardevoir Tá muito em alta É Desde que o Robin Schultz Utilizou no IC Gardevoir E depois teve o regional De De Roanoke Aí o Jimmy Pendarvis Ganhou de Gardevoir Então tá todo mundo Utilizando o baralho De Gardevoir Ó Gardevoir De fato Bom O Robin Schultz Deu Múligan A gente também Deu Múligan Aqui eu acredito Que seja melhor Abrir com o Mood Keep Eu tenho uma Switch Na mão Porque eu quero Manter esse Froak No banco Eu tô com o Greninja O máximo que eu vou Poder fazer Nesse turno É utilizar o Looker E torcer Pra vir As linhas Eu preciso urgentemente Já colocar As Meganeus Em campo E vamos ver Se vai dar bom Espero que Que dê bom Que o online Não me trole Porque no online Pode ter certeza 90% das listas Não rodam Elas não rodam mesmo Beleza O Robin Schultz A gente abriu De Roads Provavelmente vai Começar Fazendo aquele Setup clássico De Professor Helmy Ele vai pegar É Eu não sei se ele vai Utilizar o seu Galil Nessa match Eu acho que não precisa Mas ele vai pegar Provavelmente Um Cosmog Não Cosmog Não É Uma Houtes Um Vulpix É lá Uma Houtes Um Vulpix Um Mood Keep Ou Duas Houtes Ou Duas Houtes E Alguma Coisa Provavelmente Duas Houtes E Alguma Coisa Porque ele tem a ladeira Duas Houtes E Mood Keep Aí ele pega O Vulpix Com a ladeira Enfim Eu creio que seja Esse setup inicial dele Esse baralho vai Quatro Professor Helmy Então é bem É bem alta A chance De você Abrir A sua mão inicial Com o Professor Helmy Cara, ele pegou Houtes Mood Keep E um Ditto O bom é que o Ditto Não pode evoluir Direto pro Estágio 2 Então Aqui seria Uma segunda opção Dele de evoluir Nine Tails Beleza Essa é a lista Do Jimmy Penn Darvis Assim como a maioria Das listas de Guard Online É sempre do Jimmy Penn Darvis Bom Vamos baixar a Chikorita Eu vou usar a ladeira Pra dar uma olhada No meu baralho Eu tenho o Vulpix Provavelmente É quem eu vou pegar Froak Dois Mood Keeps Aí a Dislaking Tá aqui Meganium também Eu tenho O Greninja Tá na minha mão Eu tenho dois Mood Keeps Nos Prizes Então esse é o único Mood Keep Que eu tenho em jogo Isso é ruim Na intensa Eu tenho uma nos Prizes Eu tenho duas bolas De Nio No Prize Isso que é Osso no Online Ele fica Praizando Sempre coisa igual O mais importante É que o Super Boost Não tá Prize Então eu vou conseguir Atacar Bom Vamos buscar um Vulpix Vou utilizar o Looker Certo Eu não vou dar baliza Porque eu só tenho Um Vulpix no baralho Certo Se bem que eu só tenho Um Mood Keeps Caramba Alguém vai morrer Agora Eu tô com a Maka Na mão Eu vou Deixar o Mood Keeps Na frente Porque eu tô com a Maka Na mão Então independente De que ele nocautear Eu tô com a Maka Vou conseguir voltar Só que eu acho Que eu não vou conseguir Atacar ainda Vai demorar mais um pouco Eu preciso acertar Essa Timer Ball Se eu acertar Já vai ajudar bastante Que aí eu pego A Nintails E a Meganeo Se eu conseguir De repente No melhor das situações Eu vou pegar Uma Nintails E o Meganeo Já pego a Harikendi Já Já faço a Meganeo Depois faço o Greninja Já coloco o dano na mesa Torcer né Setup inicial É Setup Como que eu posso Falar Prático né Comum Da Gardevoir Ele buscou O Harikendi Como ele não tem A evolução Ele tentou Na bola a tempo Conseguiu uma cara Então ele vai pegar A Gardevoir Eu já gravei Esse baralho aqui No canal Se você não viu Eu recomendo Que você assista A gameplay Esse é um dos melhores Baralhos no formato Atual A gente não tem Muitos baralhos De metal Jogando no momento Então provavelmente Agora o pessoal Vai pensar em responder Mas Se você gosta De pokémons de fada Eu sem dúvida Eu vou recomendar Para você A Gardevoir Ele é um pokémon Incrível Para jogar Beleza Ele evoluiu Colocou a double Força infinita Nocaut Beleza Vamos lá Vou começar Evoluir Vou colocar o Froak Na frente Porque qualquer coisa Eu vou atras Super boost Vamos começar Utilizando a Timer Ball Duas coroas Padrão Porque é eu Que estou jogando Então Sempre tem que Fazer isso Posso pegar Outro Mode Keep Eu falei Que eu estava Com dois Mode Keep Nos praias Mas não Estão aqui Sim Vou pegar Outro Mode Keep Essa Lilia Eu não vou Conseguir utilizar Então vou ter Que utilizar O apito Do looker Para buscar Os lookers Do baralho Vou utilizar O looker Tá Falta A megane Está na mão Posso pegar O gladio Não é Eu vou de bola De ninho Vamos lá Dá pra me pegar Outro apito Do looker Continuar comprando O looker Do baralho Isso que é bom Nesses apitos Que eu vou tirando Cartas do baralho Vamos de bola De ninho Eu vou pegar O slack off Porque aí com ele Eu consigo fazer O slack Evito que ele Faça as habilidades Em jogo Outra bola Vou descartar Lilian E vou descartar O Greninja Porque eu tenho A maca na mão Vou pegar A megane Que é a mais Importante Desse baralho Agora Para fazer O setup A megane Vamos usar A maca Vou pegar O Greninja A habilidade Do Greninja É A habilidade A megane Que eu posso Evoluir direto Para estágio 2 Sem precisar Doce raro Por isso que ela É mais importante Aqui A gente já consegue Evoluir direto E como a habilidade Do Greninja Coloca 30 de danos Quando ele evolui A gente pode colocar 30 de danos Eu vou colocar Na Gardevoir Eu podia colocar Na Haltz do banco Mas eu vou colocar Na Gardevoir Posso dar o switch Nesse turno E dar a baliza Que é o que eu vou fazer Para colocar As estágio 2 Na mão Então Baliza Eu vou pegar O slacking E vou pegar O swampert Se ele matar Nine e tails Beleza Se ele matar Matar o Vulpix Beleza Porque é bom Que no próximo turno Eu já estou com o slacking Montado E já estou com O swampert Montado Se ele der Gusma E nocautear o slack off Não tem problema A gente vai caçar A super boost Para já atacar Eu também preciso Colocar Mais uma chicorita No banco É bom trabalhar Com duas meganes Beleza Pegou Duas ultra balls Bom Ele É Matar esse aqui Ele leva Eu acho que Ele teria que correr Atrás do Gusma De repente Ele pode estar tentando Buscar Eu não vi Ele não pegou Doce raro Eu não sei que isso Seja o doce raro Mas mesmo que seja Ele vai ficar sem carta Na mão Ele não vai conseguir Utilizar a compra poderosa Então ele vai ter que Dar a compra poderosa Antes de fazer Eu não acho que seja Uma boa play Ele fazer Hurricane slumpert É Hurricane slumpert Mas ele vai ficar Sem carta na mão Ele não vai conseguir Utilizar a habilidade Então ele só vai bater Perfeito Agora Se eu conseguir fazer O slacking Ele vai ficar Travado E eu vou me aproveitar Muito disso Porque ele vai ficar Com Uma carta só Na mão Eu não sei Se eu vou conseguir A super boost Cara Eu vou subir O slack off Porque eu não tenho certeza Se eu vou conseguir A super boost Nesse turn Vamos lá Bola de nin Vamos buscar A chicorita Com esse Com esse estádio Eu vou pegar Outro Dá pra fazer Dois greninja Olha que maravilha Mas eu vou pegar Outro Mood Keep Vou ficar com Dois swamperts Vamos usar o Looker Beleza Eu vou ter Dois swamperts Agora Que aqui eu faço Um Vou usar a habilidade Eu quero tentar Comprar outra Megane Porque aí eu tenho Duas habilidades De evolução Vou usar Vou descartar O looker Nossa Lindo Veio a super boost Duas caras Vou pegar Megane E o greninja Vamos lá Habilidade Na Megane Na Megane Porque assim Eu tenho duas Vocês estão vendo O deck girar Lindamente Cara Vamos aqui Acrobike Eu vou Descartar Eu vou pegar Lilian Sim Eu vou pegar Lilian Eu ainda não usei Supporter Não Já usei Habilidade Nesse momento Eu tenho que fazer A do Slaking Porque aí eu travo Ele de habilidade Se eu tivesse Com a Switch Eu ia bater 110 E voltar Pro deck Ele tem 90 Ele tem que colocar Uma double Pra ele bater Se ele conseguir A double Aí deu ruim Mas a gente vai fazer Slaking Porque aí a gente Tira ele de habilidade E eu passo Eu não vou ligar A super boost Aqui Porque eu posso Levar um Usma De repente Né E eu quero Agora eu preciso Fazer acerola Alguma coisa Se conseguir fazer Uma acerola Se ele não Nocautear Eu Se ele não Fazer nada Ele não pode Usar nenhuma Habilidade Nenhum Swampert Que é o Slaking Que tá na frente Então Eu faço acerola Super boost E vou atrás Ó Deu elme Então provavelmente Ele não tem nada Na mão Ele tá realmente A mercê Do Do draw Isso é muito bom A gente vai atrás De um Do Slaking De novo 90 Perfeito Vou conseguir Fazer acerola E bater Vamos começar aqui Utilizando Uma habilidade Pra fazer o Swampert Do banco Uma só Porque aí Essa outra Eu vou utilizar Pra refazer o Slaking Compra poderosa Vou descartar Aqui Acerola O bom da acerola É que o Slaking Já vai voltar Na mão Então Vou poder voltar A fazer Greninja Subo Super boost Baixo Slakoff A habilidade Já volta Slaking É muito forte Cara Não preciso mais Correr Com o baralho Nesse momento Eu vou correr Só pra ficar Mais fácil De comprar O Greninja Depois de novo Então eu vou Comprar as cartas Mesmo É bom que já tem A Switch Próximo turno E vamos lá Tide Bluma 110 Sim Eu quero voltar Pro baralho Porque assim Ele Não Nocautei A gente sobe Slaking E trava Ele de habilidade E o bom é que o baralho Inteiro é de um prize Então ele vai ter que comprar Seis prize Pra tentar ganhar o jogo Ele comprou dois Beleza Mas ele tá sem habilidade Olha como o baralho Não gira sem habilidade Tipo ele tá Energia da mão Bato Olha lá Energia da mão Bato Então mano Tá bem suave Bom Vamos lá A gente tem um Froak aqui já Eu preciso pegar o Greninja Eu vou utilizar Essa Acrobike Eu vou Com certeza Eu vou pegar A Super Boost Eu preciso dela Habilidade Compra poderosa Acho que é bom Segurar esses Guzman Então eu vou segurar Pra depois eu conseguir Dar um knockout Não Ainda não veio Vamos lá Eu só preciso de uma Eu só quero mesmo o Greninja Não tem problema Se o deck Acabar Porque toda vez que eu tô Toda vez voltando Eu já tava com o Greninja na mão Reparei Toda vez que o deck Acabar Eu volto Eu posso colocar três contadores de dano Eu vou colocar Nahouts lá no banco Nesse momento Eu não tenho mais Acerolas No baralho Eu vou dar Uma segunda Compra poderosa Vou descartar Essa Megane Eu acho que eu não vou precisar Dessa linha de Megane Mais Certo Vamos aqui Switch Sobe o Greninja Super Boost Bateu 110 Nocaut na guard Volto pro deck Voltando pro deck Eu não tomo o deck out Então Eu fico bem suave Já compramos dois prizes Se ele não fazer a Gardevoir Agora no banco Lembrando que eu vou poder Subir um Pokémon Agora pra frente Eu vou subir o Slaking Pra travar ele de habilidade Se ele mata o Slaking Beleza Travei ele de habilidade Ele não tem compra poderosa Ele me mata Somente se ele conseguir Uma energia de fada Agora ele consegue matar o Slaking Ok Ele vai dar Gusma Beleza Ele quer Não tem problema A gente tem dois Switch Dois Gusmas na mão O ruim é essa habilidade Do Swampert Que ela é bem agro Ele vai tentar correr atrás Do Harikind agora E de fato Meu baralho é bom Seu baralho é bom Vai segurando Tomara que não venha Ai eu vou adorar Cara se não vir Vem a Kirlia Perfeito A Kirlia Ele não vai fazer Gardevoir Nesse turno E a gente pode colocar A habilidade lá atrás E bater no da frente Eu tô com o Switch Aqui na mão Olha Mano Meu Deus do céu Esse deck E tô com a Super Boost Também A gente vai fazer Froak Habilidade Gereninja Vou colocar 30 Aqui no banco Switch Super Boost Não preciso utilizar A habilidade Até porque Eu não quero tomar Um deck out Então eu vou só bater Voltar pro deck Compro mais um Prize E eu vou subir o Slaking Enquanto ele não matar o Slaking Tô sossegado Ele subiu o Swampert Provavelmente ele tá com mais um Gusma na mão Mas tudo bem Olha como ele já tá Bem atrás Três Prize Tá bem atrás E a gente tem dois Gusmas Então Enquanto ele não matar o Slaking Eu tô numa situação muito confortável Beleza Swampert Compra poderosa Inclusive deixa eu dar uma olhada No que ele tem no Descart Aqui Nada muito pesado Já tem dois Gusmas Significa que ele só trabalha com mais um no baralho E 70 a 30 É bem cegado Nesse turno Eu posso fazer Gusmas Nessa Nine Tails Com duas energias Se ele não evoluir Aqui pra Gardevoir Eu já vou matar Essa Haltz Na habilidade E já vou colocar 110 lá atrás Beleza Por enquanto Tranquilaço Temos o Froak Eu posso fazer a compra Poderosa Pra garantir O O Greninja Óbvio Eu vou descartar Essa bola de Ninho Sempre de olho Ali no meu baralho Ó Já compramos a Super Boost Já comprei a Acerola Então Eu vou fazer A Acerola Nesse Slaking Se bem que eu posso fazer Deixa eu ver se eu tenho Dois Greninjas E dois Frokes Eu tenho dois Frokes E dois Greninjas Eu posso fazer a Acerola Não Vou fazer a Acerola No Slaking É mais importante É Eu tô com o Switch também Vamos lá É Habilidade Vamos evoluir aqui Que aí eu fazendo a Acerola Aqui eu evito Eu evito Que eu seja Nocauteado No próximo turno 30 na Haltz Doce raro Super Boost Eu acho que a Acerola Agora é melhor que o Guzman Então eu vou de Acerola Switch Acerola Nesse Slaking Com 120 Baixou Habilidade Evoluiu Então eu tô com o HP Que delícia Cara E bateu Tide de Bluma 110 Correu pro deck Agora é o seguinte Agora é o seguinte Se ele não Não der Max Potion Ou se ele Se ele recuar Eu dou o GX do Greninja E mato ele no banco Se ele não É Se ele atacar Eu vou recuar Com o Guzman E vou dar GX no banco Beleza Ele deu Max Potion Mas ele tá sem energia E ele não vai conseguir Utilizar a habilidade Então a gente ganhou aqui Mais um turno E eu tô exatamente Com dois Guzman É exatamente o que eu preciso Pra tá ganhando a partida Dois Ultra bola Cara Esse deck é muito engraçado Velho Vou falar pra vocês Que eu joguei muito Com esse deck Antes de gravar Esse vídeo E Essa é a primeira vez Que eu vejo Esse deck rodando Tão bem Que bom que aconteceu Isso em vídeo Porque Foi um desastre Antes pra você tentar Setar ele legal Ele não é fácil De jogar não Beleza Compra poderosa Eu coloquei realmente O Swampert na frente Porque se ele matar Esse Swampert É bom Porque aí eu fico Com um slot Pra fazer dois Greninjas Eu vou conseguir Colocar 60 de dano Por habilidade Pra mim é melhor Tá Utilizou a maca de resgate Carta diferente Inclusive da lista Geralmente a lista De Empendarvis Não tem Mais um Professor Elm Pra dois Houts O que é muito bom Porque se ele matar É que ele não vai matar Né Mas Dois Houts São dois alvos Isso é muito bom Que agora eu faço Guzman no Houts E Guzman no outro Houts Ou posso fazer Deixa eu ver Bom As duas Max Potions Do deck já estão no descarte Então acho que é mais fácil Eu focar numa Nine in Tails Beleza Super Boost A gente vai fazer A Compra poderosa Eu vou descartar Essa Ultra Ball Não vou precisar dela Ó Peguei dois Froak E um Greninja Froak A habilidade O Greninja Mesmo esquema 30 de danos Numa Houts Se eu tivesse dois Agora eu já matava Uma Houts E matava o GX Com a outra Deixa eu ver Ele deve ter Ele tem uma Gardevore ainda E também deve ter Doce Haro no baralho Eu vou fazer o Guzman Na Nine in Tails Eu não vou fazer na Houts Vamos lá Guzman Sobe aqui Bateu 110 Corre pro deck Sobe o Slack Assim ele não tem habilidade E deixa eu ver Se ele deve Ele tem mais um Guzman Na mão Max Potion Acho que ele não tem mais Então Double Perfeito Ele vai gastar Slot Ele vai deixar A Gardevore na frente E vai passar Porque ele não deve Ter mais Max Potion Exato Perfeito Agora a gente faz Froak e Greninja Como corremos Atrás da Super Boost E eu dou o GX No banco E mata aquela Nine in Tails Já era Vou colocar 30 de danos Na outra Houts Habilidade Porque eu estou Sem A energia Então eu vou Comprar as 3 Últimas cartas Do baralho Mano Super Boost Guzman A gente sobe Qualquer bicho Porque assim Eu consigo utilizar O Caçador das Sombras E GX 130 E um Pokémon do banco 210 Nocaute E GG Mano Que deck é esse Mano Jogou o fino Da bola Meu Deus do céu Basicamente Vocês viram 100% De como que Esse deck funciona Se você gostou Já sabe Não esqueça De deixar o seu like Aqui E o seu comentário E claro Se você quiser Testar esse deck No físico Dá uma passada Lá na loja Da Team Rockets Que lá provavelmente A galera deve estar Com o baralho O pessoal está me adicionando Aqui Para estar falando Comigo Aqui Realmente 3 Experiças Cher Está rodando o fim Isso aqui é Outras pessoas Falando comigo Enfim Vamos para a mesma Gameplay aqui De Swampert Greninja E Megane Eu não sei se eu vou ter A mesma sorte Que eu tive nessa Vou rezar Para o baralho rodar Da mesma forma E é isso aí Mano Estou muito feliz Cara Estou muito feliz Que esse baralho rodou Meu Deus do céu Beleza Vamos a segunda Gameplay Com o baralho De Megane Praticamente Megane Swampert Nine Tails E vai Lelezinha Caramba Lelezinha Caramba E o melhor Não tem carro dos ovos Passando na rua Muito bem A gente abriu Com uma mão decente Porque eu praticamente Estou com 3 básicos Aqui O problema é que Eu estou sem ter Como buscar A chicorita Então eu vou Eu estou preocupado Em relação a isso Eu vou ter que utilizar A baliza Eu não sei se eu fiz certo Em baixar esse Froak Porque o que acontece Agora ele vai saber Que eu sou a lista japonesa Se eu deixar só esses dois Ele poderia pensar Que eu sou o Gardevoir Então Poderia ajudar um pouco Mas como vocês viram É Deciduei Deciduei é uma partida Muito ruim Para esse baralho Porque ele fica flechando E É Vai Se eu não conseguir Montar o Slaking Rápido Ele vai ficar Me flechando E vai nocautear Os meus pokémons Que são O setup As megane Enfim Ele vai colocar dano Na mesa E vai dar gusma Inclusive Esse baralho aqui Eu particularmente Falando Eu Todd Eu acho que aqui No ocidente Ele não vai ter sucesso Ele é o Groselha Porque A gente aqui O pessoal está jogando Muito com o Deciduei E o Deciduei Está muito em alta Aqui Então Acaba sendo muito chato Enfrentar Eu odeio essas flechadas De verdade Beleza Ele vai fazer o setup inicial De Professor Helmy Vai buscar aí Dois Rollet e um Zorua Ou Rollet Um Dito e um Zorua Provavelmente O Rollet Um Dito e um Zorua Provável Ou dois Rollet E um Dito Não sei Mas É Um Vulpix Um Zorua E o Rollet Então ele não quis buscar O Dito Provavelmente não trabalha Com Dito na lista Bom E passou A gente tem duas Acrobike Essa parte boa Eu vou Cara Nine Tails Nine Tails é importante Eu vou pegar Eu queria pegar a bola de ninho Na verdade Porque a bola de ninho Eu vou pegar a escorita Eu vou Cara Mano Nine Tails Se a outra Nine Tails Estiver no Prize Vai doer Mas eu tenho maca Até correr atrás da maca Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a Nine Tails Eu não vou pegar a bola de ninho Não Porque eu não tenho certeza Se a outra Nine Tails Está no deck Vamos de Acrobike Novamente Vou pegar outra Acrobike Com certeza Mais uma Acrobike Shikorita Greninja é Infelizmente Vai ter que ficar Eu preciso do Shikorita Posso fazer um Gusma E um Pokémon dele Pesado agora Eu vou esperar Isso aqui evoluir Para deciduar Para depois fazer alguma coisa Eu vou O ruim é que Esse é o único Vubix Que eu tenho Não sei se Eu não quero dar Ultra Ball Em dois Switch Sério Eu posso fazer Gusma Switch É Pera Eu posso fazer Gusma Nessa Lele E forçar ele A gastar energia da mão Assim como eu posso fazer Gusma Nesse Rollet E forçar ele A gastar energia da mão E Ou aí Atrás de um outro Gusma É Gusma Switch Baliza Eu acho que é melhor Vamos lá Gusma Eu vou puxar o Rollet Vou subir Shikorita Vou dar Switch No Vubix De novo E vou fazer Baliza Pelo menos desse jeito Eu evito Que ele Eu evito Que ele Que ele Que ele Dê Gusma No meu Vubix Né E Qualquer coisa Ele vai ter que gastar Energia da mão Bom Eu tenho Super Boost No baralho Então beleza Eu ataco A marca também Tá no baralho O meu Grenin Já tá aqui Tá ó Na Niteos De fato Eu não tinha Se eu tivesse descartado Na Acrobike Eu ia rodar Ainda bem que eu Peguei ela na mão Eu vou pegar o Ameganio E vou pegar o Swampert Eu acho que São as melhores Agora Então é isso aí Ameganio e Swampert Meu medo Ele dá Gusma No Mood Keep Se ele dá Gusma No Mood Keep Aí eu vou tá meio Na roça E eu deixando a Niteos Na frente Ela tem resistência Noturno Então ele não vai conseguir Atacar ligado Zoroark Beleza Ele deu o Traball Ele já descartou Um Harikand Isso é bom Importante Que é o Harikand A menos Pra ele tá evoluindo Beleza Então ele tá zicado Pegou mais uma Lele Para girar a mão Nine Tales Nine Tales Nine Tales de água Pois a Double Para fazer o Spread De 50 E vai pegar uma Cintia Beleza O bom é que Ele só vai ter Uma desse do Aida Match Essas duas Lele's No banco Vão me ajudar Bastante A fechar danos Depois Esse Nine Tales Eu sei que ele não Ataca com essa Ataca de 160 Ele precisaria Colocar duas Rebels Então Esse ataque de 50 A princípio Ele não vai me dar Tanto trabalho E se eu conseguir Fazer o Slaking Eu deixo o Slaking Na frente E aí ele não tem Nem Trade E nem a flechada Do Deciduai Beleza Ele fez a Nine Tales Agora acho que ele vai pegar O Harikand E uma Timer Ball Acho que Não Harikand é a Switch Beleza Ele vai fazer 50 Alguém Ninguém morre aqui Todos tem 70 De vida Ah Agora retiro o que eu disse O problema é que eu acho Que esse meu oponente Deve conhecer esse baralho Se ele flechar a Chicorita Ele conhece Ele conhece Beleza Esse é o problema Ele conhece Eu pensei em deixar Duas Chicoritas Pra evitar essa situação Mas Agora eu vou perder um turno Porque eu vou Eu vou ter que É Agora eu vou perder um turno Não tem como Porque eu vou ter que esperar A Chicorita ficar um turno No banco Eu vou tentar um Guzman Desse do Ai E ir pra cima Porque como ele só tem Um Zoroark mesmo Vamos colocar o Slakoff Até porque Se ele flechar É um alvo a mais Vou fazer a Nine Tales Na frente Pra pegar os Harikand Eu vou pegar Um Harikand E vou pegar Um Apito do Looker Porque aí eu consigo Pegar a Looker E comprar Pra fazer alguma coisa Eu preciso pegar Outra Chicorita Mais duas Chicoritas Eu preciso pegar Pra evitar Só que eu tô sem bola Não, tem bola de Nino Eu posso pegar um Apito É É, eu vou ter que pegar Um Apito do Looker De todo jeito Que eu preciso de Supporter Ah, Harikand Swampert Eu tô com Quantos switches Dos cards Uma Certo Vamos pegar o Apito do Looker Eu já tiro duas cards Do baralho Pego dois Lookers Eu posso fazer É Vou fazer Looker Agora comprar as três Debaixo Beleza Veio uma Acrobike Timer Ball Ah Timer Ball Posso pegar o Gladio Mas o Gladio Não é tão assim Vamos de Timer Ball Compra Poderosa Eu vou descartar Esse Looker Que tá na minha mão Um desses Lookers Cara Comprando três switches Oh meu Deus Eu preciso de duas Chicoritas Senão ele vai começar A flechar a Chicorita Não vai deixar eu Chegar na Megane Caramba Não vem Não vem Incrível Essa Super Boost Eu vou manter lá na mão Vou dar Timer Ball Pra tirar a carta do deck Olha que lindo Vou pegar o Slaking E o Greninja Porque aí ele vai ficar Em dúvidas de quem ele flecha Ele só dá uma flechada Mas esse 50 aqui Que atrapalha Eu posso fazer Outra Ball Na Chicorita Mas aí ele vai Flechar a Chicorita Eu tenho que colocar Duas Chicoritas Ah eu vou fazer Outra Ball O que eu posso fazer Vou descartar Um Switch E o Swampert Não tem como Eu preciso fazer a Chicorita O problema é que Eu preciso de duas E passo Deixa a Niteos na frente Não tem o que fazer Por isso que eu disse Pra vocês Que a Mesh Contra a Decidua É ruim Ele flecha Os básicos No banco E mata Não dá tempo Principalmente Se ele começa Na moeda Porque aí Ele vai começar Flechar primeiro Esse baralho Esse baralho aqui É algo muito chato Cara Realmente Eu particularmente Estou muito preocupado Com o Decidua O Decidua É um baralho muito chato De enfrentar Mas beleza Ele fez Cintia Colocou uma Dama No Decidua É Buscou o Vulpix Por enquanto Ele não tem o Zoroark Mas já já Ele vai fazer o Zoroark Ele vai flechar As Corita De novo Ele não vai deixar Eu Ele não vai deixar Eu fazer a Megane Porque ele sabe Que a mecânica Do meu deck Gira em cima Da Megane Então ele vai ficar Flechando as Corita E não vai deixar Eu fazer a Megane Aí ele ganha Eu já tenho duas No descarte Vamos lá Compra Poderosa Vou descartar a Lilian Porque nesse momento Ela não tem nem como Comprar ela Vou tentar fazer Outra Eu tenho que tentar Fazer o Harikand No Slaking Só que ele não vem Que coisa Mano É ridículo Não vem Eu vou colocar Outro Mudikip Aqui Não Cadê? Tem Doce Raro Nesse baralho? Consegui uma cara Tem Doce Raro Preciso comprar O Doce Raro Se comprar o Doce Raro Aí eu Travo ele Preciso de dois turnos Para fazer o setup Eu vou pegar outra Megane Para tirar a carta Do baralho Ele vai matar O Slakote Agora Para não deixar Utilizar a habilidade Não vem Doce Raro Eu não tenho mais Swampers No baralho Eu só tenho Uma Chicorita Eu podia fazer Bola de ninho Ultra Ball E pegar duas Chicoritas Mas Eu tô vendo Que eu vou ter que fazer Mas eu vou ter que gastar O Switch Eu só tenho uma Chicorita Agora Não tenho o que fazer Ele vai matar Todas as Chicoritas Deixa eu ver As Macas Bom Tem Maca Eu posso fazer Maca Para três Chicoritas Vou pegar o Vux Para fazer Baliza Eu quero tirar Essas cartas do deck Sério Eu quero tirar A carta do deck Para eu conseguir Fazer o setup Então Baliza Eu vou pegar a Chicorita Eu podia ter feito isso Bem no começo Na verdade Porque aí eu pegava duas Baliza Eu vou pegar a Chicorita Eu vou pegar O Moon Keep Sim Eu comprando a Maca Ele vai nocautear alguém agora Vai ficar três Price Eu comprando a Maca Eu vou colocar duas Chicoritas No banco O problema é que eu tô perdendo Eu tô perdendo bicho Fazendo isso Lâmina de Gelo Ó Claramente o meu oponente Conhece o meu deck Ele sabe No que tem que focar Aí perde O deck perde a força mesmo Porque esse deck aqui Ele ganhou lá Porque ninguém sabia jogar contra ele Agora Como alguém já sabe Então Não é um deck É aquele famoso baralho De um torneio só Sabe Compra poderosa Vou descartar a Ultra Ball Não vem Bom A parte boa É que eu tenho Harikind na mão Eu preciso da Maca de Resgate Por enquanto ela não veio Eu vou de Looker Não veio Dois Harikind Eu posso fazer um Greninja Por 30 de danos Aí na mesa Mas eu só vou ter Dois estágios 2 Essa altura aqui Eu acho que já Eu já perdi já Porque Ele vai continuar Flechando e batendo Com a Nine Tails E mesmo que eu baixe Essa chicorita Ele vai matar Então Não tem como Essa altura aqui Eu acho que não tem mais O que fazer Sério Meu Deus Três cards Eu posso dar baliza Pegar duas E Rezar Pra ele não ter mais nada Depois Mas eu não vou ter Eu não vou ter tempo De setar mais Ele Ele flechou O básico Então eu acho que Aqui é GG Gente Eu vou pra próxima O Deciduai Não tem o que fazer Não dá O oponente Sabia o que fazer Ali também Sabia em quem focar Então ele ficou Flechando A chicorita O Slacote Então não deu Vamos pra próxima A gente vai pegar O Blascephalon Então Três decks Tira um A gente perdeu O Prodestuai Ganhou da Gardevoir E agora a gente vai ver A saideira Contra o Blascephalon O Podestuai ganhou Ele começa Essa partida É boa pra gente Porque a gente tem Swampert Greninja Unheat KO Greninja GX Unheat KO Essa partida Eu acredito Que seja bem favorável Pra gente O único problema É o turno Do Beast Ring Que ele tem que tentar Contornar E eu acho que eu não vou Conseguir contornar ele Mas se eu conseguir Fazer dois Greninja Nesse turno Nesse É Eu não vou conseguir Contornar o turno Da habilidade Mas pelo menos Eu também não vou perder A Super Boost A não ser que ela Esteja Price Se ela tiver Price Aí Tá, outra bola Tá, por ele Baixou Beleza Pegou uma linha Deu outra bola De novo É, ele vai fazer O setup inicial Dele de Poipole O bom é que ele já Jogou um Beast Ring No Descarte Então significa Que ele tem Ele tem três Isso se não tiver Nenhum no Premium Isso é muito bom A gente de toda forma Não ataca Tem que tomar cuidado Com o Blast Cephalon Conforme, por exemplo Se ele deixar Três É Se ele deixar Três Poipoles É complicado Porque aí ele vai ter Três Três Naganadeus Puxando energia E aí vai conseguir Fechar dano A parte do Agrab Só tem um Então vamos lá Bom, eu vou de Ultra Ball Vou descartar O Swampert E a Nine Tails Não, o Swampert Eu vou manter na mão Eu vou descartar Essa Ultra Ball E a Nine Tails Porque eu tenho A Maca na mão A minha mão Tá bem ruim Porque eu não tenho Como girar Não tenho um Supporter de Draw Aqui Eu tô Totalmente A mercê Do Top Deck Isso é bem ruim Também Às vezes um Pokémon De Setup Faz falta Aqui Se o meu oponente Conhecer o meu deck Ele não vai deixar Eu chegar na Meganium Também Eu tenho que pegar O Vulpix Porque eu joguei A Nine Tails No descarte Eu vou fazer um Guzma Nesse Blascephalou Pra que não vai dar tempo Já porque aqui Ele tá com uma energia Eu vou utilizar a Baliza Vamos lá Vou pegar a Chicorita E Cara Eu praizer o Slakoff Isso é ruim Porque o Slaking Ia jogar bastante Nessa match Porque ele ia evitar Que os Nagaradels Puxar tinha energia Uma pena Uma Chicorita E Acho que duas Chicoritas Né Sim Duas Chicoritas Vou pegar duas Chicoritas Porque aí Eu tenho certeza Que eu vou ter Meganium Na match O boi é que Eu sei que ele não tem Não tem carta Pra recuar A não ser que ele faça Gusma Se ele fazer Gusma Aí quebra um pouco As pernas Tá Ele fez Excursionista Então eu acredito Que ele vai gastar O GX Nesse turno Tá Ele vai dar o ataque GX Provavelmente Ah Isso aqui Eu não esperava não Cara Isso aqui Eu não esperava não Ener Switch Eu não esperava agora não Aí me quebrou as pernas Porque aí ele vai bater Descartando tudo Aí doeu hein Mas beleza Bom Aí ficou sem energia Então A gente tem duas Chicoritas Então tem o Meganium No próximo turno A parte ruim é que agora Na Intense E a Vulpix Estão descarte Eu posso fazer A maca Pro Vulpix Mas eu vou ficar Totalmente a merced Do top deck Passei Não tem o que fazer Não esperava Que era a Inner Switch Não mano Outro espaço Ele vai começar A evoluir Os Naganadel Ele tem Cinco energias No descarte Então ele vai conseguir Puxar bastante agora Vai puxar três Pra mesa Cinthia Baixou outro Poipole Mais um Naga Mano Eu só quero top deck De Harikand É só isso que eu quero Ou de NNT Ou sei lá Só não pode ser De Ultra Ball Se for de Ultra Ball Aí vai doer um pouquinho Mas eu vou fazer Mesmo que seja de Ultra Ball Ótimo E ele É até bom Que ele gaste Os GX Porque aí Um turno a mais Que eu ganhei Eu dei top deck De NNT Meu Deus do céu Esse deck Mano Ai Caramba Vou pegar dois Harikand Agora Mostra mano Eu posso pegar O Looker Também Pegar uma pita Do Looker Também Mas eu vou pegar Dois Harikand Porque aí Eu já garanto A Megane Um Swampert E eu vou ter A Compra Poderosa Ainda Mudar A Compra Poderosa Na Acerola Não tem outra Carta pra fazer Isso Então vai ter Que ser Nela Mesmo Froak Mude Equipe Lindo Eu tenho Mais um Stage 2 Eu posso pegar O Green Ninja Nesse turno Mas eu vou pegar O Swampert Porque esse Da frente Vai morrer Habilidade Tô chegando No deck Eu tô sem Carta na mão Mas com dois Swamperts Excelente O meu problema Agora É ele dar Gusma Nessa NNT E levar Porque aí Ele vai ficar Dois Price E eu não vou Conseguir depois Segurar o Beast Ring O Beast Ring Que que é o problema Por enquanto Ele tá comprando Price Se ficar com Três Tá suave Lembra que eu falei Pra vocês No início Que ele ia utilizar Três Na Ganadeus Então Três Na Ganadeus Já imaginava Gusma Ele vai matar A Megana Ó NNT Do jeito que eu falei Ele vai querer Comprar Price Rápido Ele tá querendo Comprar Price Rápido Deixa eu ver Ele tem energia O suficiente Pra explodir Qualquer coisa Bom Dois Swamperts Pra mim É muito melhor Do que um Porque Já tô com Três estágios Dois Se eu conseguir Fazer Greninja Super Boost E Switch Eu mato Esse Blascephalo Agora E esse slot Que ele vai matar Vai ser o slot Do Slaking O problema É que o Slakote Tá no deck Tá no No Price Mas se eu conseguir Comprar o Gladio Aí eu troco Por ele Mas aí seria Muita cagada Fazer tudo isso Eu só preciso Matar um desse Depois o restante Só que eu preciso Fazer tudo nesse turno Senão ele vai matar Eu no próximo Bola de Ninho Bom Comprar Poderosa Não tem como Eu só tenho uma carta Na mão E eu preciso Multiplicar Esse número de cartas Pito do Looker E Looker Eu vou usar Pito do Looker Pra tirar duas cartas Do deck Eu vou tirar Dois Lookers Do deck Mais uma compra Poderosa Aquele Harley Candy É bom Porque se eu comprar O Trameganio É outra Carta que eu tenho Ó Comprei o Trameganio Eu vou fazer A bola de Ninho Aqui Deixa eu ver Eu só tenho um Greninja Então não adianta nada Mas eu vou tirar Cartas do deck Eu vou pegar outro Froak Eu já vou deixar ele aqui Superboot Superboot Tá aqui Ainda Já usei as duas Compras Poderosas Vamos usar o Looker Puta que pariu Não vem nada Não vem nada Cadê o Greninja O Greninja não vem Deve estar Price Tem um Greninja Nos Price Não adianta nada Eu fazer o Trameganio Eu ia que eu peguei Até a Switch Caramba Aí me quebrou Mano Porque Mesmo que eu faço O Trameganio Aqui agora E dê a Switch Entregue um Froak É Aí vai ficar um Price Aí eu vou matar ele E Mano Eu vou utilizar aqui Não veio nada A gente passa Não veio nada Nada Cara Slaking era importante Essa match Porque aí eu travava Esses Nagaradeus Todos E ele tá sem energia Na mesa Ia ser lindo Agora não dá mais Mesmo que eu bate ele De Greninja Ele vai fazer Beast Ring E vai voltar Esse tem uma energia No descarte Pra matar esse Ele só precisa Descartar uma energia Então Eu podia entregar Um Swampert Também Mas eu preciso Comprar Bom Vamos subir o Froak E rezar pro melhor Um Price Eu acho que pra mim Já tá perdido isso aqui Mas A gente tenta Comprar poderosa Mais um repito Vou buscar mais looker Que tiver no baralho Até agora Nada Nada né Comprar poderosa Nada 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 Não vem Eu correndo Tras Desse Greninja Ele não vem Deus Que azar Mano Você vê que eu tava com o Gladio E vai matar Não é certo fazer essa play Tá De bater com o Swampert Porque Eu não tenho como Eu vou ficar com a Super Boost Agora ele faz o Beast Ring E mata Eu Se não fosse o Beast Ring Eu conseguiria voltar pro jogo Mas ele com certeza tem Beast Ring Ele vai fazer o Beast Ring E vai me atrapalhar Beast Ring Aí ele faz dois Puxa os bagulhos E o Splat Esse que é o problema Esse que é o Mano Essa carta no Blast Cephalon Que faz o Blast Cephalon Jogar É isso aqui É o cara Beast Ring Beast Ring Beast Ring Beast Ring E morreu Perdeu Perdeu Por causa do Beast Ring Eu não vou conceder Pra não ficar feio Mas Deu pra vocês entenderem Principalmente na primeira match Como é que o baralho funciona É um baralho muito engraçado Se jogar É divertido Mas não é um baralho Que eu recomendo Principalmente pra você Que tá iniciando agora No TCG De maneira alguma Jogar com isso em torneio Porque ele é difícil de jogar E não é um baralho Fácil Tá O Shitaru Ito é um jogador Que tem muito mais experiência Que eu E que outros jogadores O cara sabe O que ele tá fazendo Aí são anos de experiência Entendeu? Então é um cara Que sabe O que fazer E É japonês É asiático É outro nível Não tem o que falar Beleza? Mas é isso Senhores Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal E não esqueça Que se você passar Lá na Team Rocket's Hideout Você tem aí Utilizando o cupom TOD 10% de desconto Nas suas vendas Nas suas compras Beleza? Nas suas vendas Não Nas suas compras Então é isso Eu vou ficando por aqui A gente se fala No próximo vídeo Que eu vou gravar já já Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau